Fala meus queridos, tudo tranquilo? Pois então, nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando como funciona as minhas aulas via WhatsApp devido a grande procura desse formato de aula. E esse tipo de curso eu criei justamente para você que tem filho pequeno ou que não tem uma internet, ou tem uma internet muito ruim para fazer uma videoconferência, que tem horários de trabalho muito diferenciados, ou simplesmente que é você fazer o seu horário de estudo. Esse curso é para você. E esse curso, ele é um curso completo que vai do iniciante ao avançado. Quando eu falo iniciante ao avançado, o iniciante ele realmente não sabe nada, do zero mesmo. E o intermediário e avançado, que são os dois próximos níveis, é justamente aqueles dois tipos de pessoa. O primeiro, aquele que tem uma mecânica muitas vezes desenvolvida, toca músicas difíceis, mas quando perguntado, cara, o que você está fazendo? Você sabe me dizer? Não, não sei, tirei da tablatura. Ou aquele segundo grupo, que já conhece um pouco de teoria, um pouco disso, um pouco daquilo, mas na hora de passar com qualidade isso para o braço da guitarra, acaba não acontecendo. Esse curso é para você mesmo. E nesse curso, a gente vai trabalhar tudo sobre harmonia e improvisação, de uma forma bem descomplicada e tentando sempre aliar a teoria à prática. Ou seja, eu vou estar te passando o material, te mostrando os exercícios, e também mostrando como você vai fazer para evoluir na prática com esses materiais. E eu também vou estar te passando as ferramentas necessárias para você tocar qualquer estilo que você queira. Entende? Ou seja, você define o seu estilo. E como o meu curso vai funcionar? Uma vez por semana, eu vou estar te passando um PDF como esse que está aparecendo no vídeo, e um vídeo em multicâmeras HD, para você estar acompanhando o meu curso. E agora, o meu principal diferencial. O acompanhamento 24 horas, que te permite perguntar a qualquer dia da semana, a qualquer horário, que eu vou estar respondendo você. Ou seja, sábado de noite você está lá estudando e tal, pinta uma dúvida. Você vai esperar começar a semana para perguntar? Não, cara. Você vai perguntar na hora. Domingo à tarde está lá estudando. Pode perguntar que eu respondo. Entende? Eu faço esse acompanhamento para todos os meus alunos, e são mais de 200 alunos via WhatsApp já, e todo mundo está evoluindo. Entende? E todo mundo está curtindo para caramba o curso. Eu garanto que você vai ser mais um. E o meu curso acaba sendo interessante porque o meu principal foco e preocupação é realmente fazer com que você não só entenda tudo o que você está tocando, mas consiga usar na prática onde você vai tocar, para que você possa chegar e conseguir usar na prática tudo o que está aprendendo, para poder mostrar a sua evolução. Se você tem interesse, entre em contato através do WhatsApp, que vai estar aparecendo aqui na tela, que eu vou estar te passando o cronograma, uma aula demonstrativa, né? E a partir do momento que você começa a fazer a aula, você entra no grupo dos meus alunos, onde a Burizada vive trocando ideia a respeito de materiais, equipamentos e tudo mais. Tudo para que todo mundo consiga evoluir e que você venha fazer parte da nossa família. É isso aí, meus queridos. Um grande abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma